Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Esta é mais uma história de tantos padres heróis que tivemos na Itália, que deram sua vida para salvar o próximo, para estar perto de seus fiéis. Um padre de 72 anos com coronavírus faleceu há alguns dias na Itália. Ele estava bem doente por conta da doença, porém mesmo assim ele cedeu o seu respirador para salvar a vida de um paciente mais jovem. Ele é o padre Josef Berardelli de Casnibo, da Diocese Italiana de Bérgamo. Foi a diocese mais atingida pelo coronavírus. O respirador, para quem não sabe, é um aparelho muito essencial para pessoas que estão sofrendo deste mal, que estão muito adoentadas. Ele era um sacerdote já velho, já de boa idade. Ele nasceu em 1947, foi ordenado sacerdote em 1973. Essa história serve para que nós pensemos também em doar-nos a Cristo, em doar-nos também ao próximo. E também a todos que vivem ofendendo a igreja, falando que o Papa nada faz para salvar as pessoas de coronavírus, nem o clero e etc. Além de doar uma quantia enorme de dinheiro para a Itália, o Papa cedeu para nós, padres, sacerdotes, quais estão na linha de frente para tão prontamente atender a todos nós, assim como o padre Josef. Os tempos sim estão difíceis, mas nós não devemos de deixar de rezar, de se doar pelo próximo e também de nos cuidar, cuidar de nossa saúde. Todas as igrejas estão tomando medidas drásticas para que ninguém mais se infecte. O padre Josef era um sacerdote muito bom. Em depoimento, falaram que ele era uma pessoa que ouvia todo mundo e sabia ouvir quem quer que se dirigisse a ele. E sabia que poderia contar com a sua ajuda, disse a Clara Poli, durante anos prefeita de Fiorano. E enfatizou que graças ao padre, junto com outro padre, foi aberto um centro de ajuda para as famílias. Quando ele era visto, passando, estava sempre feliz e cheio de entusiasmo. Isso deu paz e alegria à nossa comunidade, afirmou ela. Isto é, a alegria de servir em um padre. Com certeza ele sentiu o mesmo nas horas quais ele morreu para salvar a vida do próximo, para doar a vida pelo próximo. É isso que todo sacerdote, que todo leigo, que toda leiga, religiosa, etc., deve sentir. A alegria nos servir, mesmo por tantas dificuldades, tantas epidemias, etc., que se venham. Rezemos pela alma deste padre e de tantos outros que morreram vítima dessa epidemia. Reze mais. Busque a conversão. Deus abençoe a todos. Maria sempre. E que o padre Guilherme esteja em paz. O padre Guilherme esteja em paz.